Gente, tenho novidades. Eu vou para a Irlanda e vocês vão comigo. Isso mesmo, galera. Estou de partida para a Irlanda. Vou fazer parte da equipe da Optima Intercâmbio lá no exterior. Mas antes de chegar na Ilha Esmeralda, vocês vão conferir o passo a passo do processo do meu intercâmbio. Vocês vão ver como eu escolhi a minha escola, a acomodação e o que eu estou levando na minha mala. Enfim, o passo a passo do intercâmbio, vocês vão conferir comigo. E aí, galera. Partiu Irlanda? Quer saber mais sobre o meu intercâmbio? Então não desgruda no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais da Optima.